De acordo com as informações e também conforme o regimento da Casa da Câmara Municipal de Vereadores, eles têm direito em um recesso no meio do ano. De acordo com as informações, eles estão em recesso do dia 15 a 30 de julho. As sessões ordinárias devem voltar ao normal no dia 2 de agosto. Porém, ainda, as atividades administrativas deveriam continuar. Mas há informações que alguns servidores e também alguns dos vereadores acabou se contaminando com a Covid-19. Então, no decorrer desse mês, os trabalhos administrativos foram suspensos também, de acordo com eles, que é para a prevenção da população e também dos que fazem parte aqui da Casa de Lei. Eles voltam ao normal ao trabalho no dia 26, na próxima segunda-feira. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.